Isso aí galera, vamos para mais uma análise, essa análise foi um treino aí, como diz o Reloginho, dia 2 de junho e tivemos boas ondas, realizei algumas fotinhos ali também, aí tá Naná saindo para falar com o Black a gente procurando sempre dar essa atenção também ao aluno na praia, o aluno tá perdido no mar, alguma coisa pode sair para falar com a gente, que a gente resolve isso, primeira ondinha do Rodrigo, o Rodrigo estava um tempo sem treinar foi legal ter aparecido, boas ondas, aí o Antônio Valverde que vinha de uma viagem com a gente tinha acabado de chegar de Pacas Maio tentando achar motivação nas marolas Bruno Jones também, recém-chegado da viagem, já deu uma rasgada ali já interessante, vale a pena ressaltar aqui que faltou um ajuste melhor no início do movimento, bem posicionado, fez a postura do grilo corretamente subiu ainda um pouco lateralizado, ainda vamos ter que ajeitar mais isso aí, perdeu um pouquinho o braço de trás ali e fez uma rasgada de volta, onda bem ruim né, diga-se de passagem, a gente tem que ser criterioso aí na análise alguns detalhes aí importantes, chegada do Klaus e da Tuani também, com o professor Variane, esse aí que segura a prancha agora a equipe se formando aí, até a gente vai conciliando melhor os níveis da turma para a gente poder acertar melhor o tipo de mar para cada grupo de alunos aí o Valverde chegou com uma postura legal né, visivelmente aí bem colocado sobre a prancha onda era horrível, prefiro deixar passar, fez bem mais uma vez ele dá uma puxada na parte ruim essa direita tava indo muito pro canal, não tava funcionando bem também aí primeira aparição do Claudio Juca surfista regula chegou buscando também treinamento os primeiros registros assim, servem pra conhecermos melhor os alunos, a Tuani recebeu uma forcinha aí do Variane ela que tá decidida a ser longboard longboard, melhor dizendo, desculpa, usar o longboard como equipamento uma situação interessante, a Tuani já acabou se colocando numa situação de bastante risco, cruzando a frente do surfista querendo escapar, né, querendo claramente escapar dessa espuma que vinha por aqui, procurou o rabo da onda mas desconsiderou que esse surfista também precisa chegar aqui pra pegar essa onda então vale a pena se ligar, quem tá embaixo tem a responsabilidade de não ficar na frente quem tá vindo na onda tem a responsabilidade de não atropelar né, as duas coisas ao mesmo tempo, aí todo mundo se ajuda e a Tuani deveria ter vindo pra cá e aplicado provavelmente uma tartaruga ali pra furar essa onda tá bom, gosto de ressaltar esses momentos a gente tomar as decisões corretas e um não atrapalhar o outro e principalmente não se machucar o Rodrigo fez o máximo pra chegar pra cima da espuma mas ó, foi por muito pouco que não houve uma lesão um corte ali no pé da Tuani os dois tem que ter mais atenção aí tá bom galera, outro dia eu tomei aí 6 pontos se fosse no rosto ia ser mais de 20 porque foi um corte grandão então a gente tem que se cuidar tá aí o Cláudio remou numa onda Rodrigo, uma boa postura no início da onda vale observar aqui gostei de ver bastante o Rodrigo evoluindo essa questão principalmente o braço esquerdo dele deu o Blade Blade aqui, vamos voltar vamos fechar o VLC aqui que se intrometeu no nosso trabalho vamos voltar na onda do Rodrigo o Cláudio remou, não foi o Rodrigo fez um drop ali de última hora acabou que a onda fechou bastante mas já tá visível aqui tá conseguindo um posicionamento melhor no momento do drop essa onda aí foi do Bruno Jones não foi legal as primeiras aparições também do Cláudio de cara percebi que a onda encheu e ele se sentiu obrigado a adiantar a base tá com a base muito adiantada e realmente bastante aberta a onda também não ia proporcionar nada de interessante aí vem a água bem postada gostei desse olhar aqui pra frente bacana isso bem posicionado um braço de cada lado que eu chamo de cada lado da longarina em relação a prancha então tá bem posicionada prancha com boa projeção acabou entrando de borda prancha um pouquinho larguinha na frente tem bastante projeção na hora da virada tem que ter um cuidadinho a mais esse mano secreto também não tava rendendo muita coisa mais uma rasgadinha de backside da Ada o Alves pegou uma esquerdinha ali com um pouquinho mais de potencial agora conseguiu dar uma rasgadinha de backside a onda morreu gostei dessa atitude da Ada que partiu logo pra parede da onda direcionou bem teve controle desse bracinho de trás já fizemos essa análise pessoalmente mas é válido registrar deixou ele disponível conseguiu uma boa utilização do corpo pra voltar pra espuma pena que essa onda também não tinha potencial mas boa manobra de saída bom começo de onda essa é a maneira correta de se fazer as coisas galera tentando achar as ondas a Ada deixou passar o Klaus veio junto com a Tuan e aí o Variane mostrando que tem uma pranchinha um pouquinho mais larga prancha do Cades também pra ele trabalhar e a gente vai ver em várias situações ele fazendo uma boa remada com um bom posicionamento e extraindo bons momentos dessas ondas mostrando que é possível com o equipamento correto com a técnica correta essa onda é um exemplo disso abriu bem uma rasgada pegando uma onda com mais volume uma rasgada, um cutback boas ondas aí surfadas pelo Guilherme Variani uma rasgada forte de saída o cutback sempre voltando na espuma sempre valorizando uma postura correta sobre a prancha quadril embaixo do tronco sem fazer pintinho cabeçudo tudo isso aí o Rafa anda bem ruim insistiu bastante a galera tá com bastante raça, legal mais uma onda do Rodrigo essa aí houve um desequilíbrio mais uma vez o braço esquerdo aqui a gente percebe que ele tá ganhando espaço à frente tá puxando o corpo à frente tá correto na sequência ele perde um pouco esse braço deixa o braço pra trás e acaba não chegando equilibrado na junção teve dificuldade ali mais por causa disso Naná com a pranchinha do dia a dia dela 5 e 9 Renec uma boa rasgadinha Rafa dropou visivelmente aqui prejudicado olha essa base aqui a gente tem falado isso muito nesses treinos isso tem que ser a base tá muito na diagonal é uma base em X base cruzada onde o pé direito tá no lado direito da prancha e o pé esquerdo tá do lado esquerdo quando deviam estar ambos centralizados com o bico com a longarina então atenção equipe se não dropar do jeito certo o resto fica bem difícil uma boa onda do Bruno percebeu que tava pra trás da onda subiu rapidamente conseguiu ganhar uma acessão importantíssima da onda ele tava bem atrás nesse momento conseguiu jogar a prancha pra cima também tá com uma pisadinha leve demais na diagonal me parece assim olhando aqui o meio da prancha por aqui vamos engrossar essa linha aqui do meio da prancha isso também me faz crer que ele tá pisando só na metade de trás da prancha predominantemente isso aí dificulta pra caramba mas a jogada pra cima foi legal fez a leitura correta mas já não teve firmeza aqui pra fazer um segundo momento acabou ficando muito na base da onda pegou um balanço entrou de borda e tudo mais gostei da primeira acelerada quero ver uma melhor preparação pra próxima manobra Bruno vamos acertar mais essas sequências aí que sequências é que fazem a diferença sequências de manobra eu me refiro vai vir o Rafa insistiu numa ondinha ruim botou o Rafa Vasconcelos vamos com tudo olha aí dropou virou logo mas a onda sem potencial sei que a galera precisa pegar onda a gente tem que selecionar ondas surfáveis né a Naná também veio numa ruim claro que se vocês ficarem parados também vão tomar bronca então não adianta mas não pode sair pegando qualquer coisa que se mova também não como eu comentei o Rodrigo não está fazendo nenhuma grande manobra aqui mas visivelmente é mais a vontade sobre sua prancha interessante alguns momentos melhores do Rodrigo mais solto rada de novo bem direcionada pra onde quer ir isso é muito importante que ocorra dessa maneira já tira leite de pedra rapidinho já faz uma manobra praticamente já com chance de conexão a onda que não favoreceu mais uma onda do Juca do Claudio uma postura elegante sobre a prancha mas o pé da frente muito tímido deixando esse bico levantar muitas vezes o que freia a prancha é importante averiguar isso aí a gente ainda nesse começo de trabalho a gente não sai falando muitas coisas porque a gente precisa ver mais sobre o surfista mais sobre o aluno pra poder realmente fazer uma análise mais legal e sugerir mudanças na ordem adequada sugerir mudança é fácil realmente é fácil mas em que ordem sugerir essas mudanças tudo isso leva a um estudo um estudo um estudo importante sobre cada aluno pra gente chegar nesse patamar de poder dar a ordem certa de mudanças a serem feitas vai ter uma naná aqui dando uma puxada muito feia mas ao mesmo tempo me parece que aqui o doutor Vasconcelos uma lentidão pra sair da frente o que faz com que a pessoa que já está na dúvida sobre o drop fique mais insegura então assim acredito mesmo que nós temos que durante os treinos nos preocuparmos mais com esse coleguinha que está com a posse da onda esse aqui está muito embaixo ele está abaixo da linha da metade da onda é o Klaus me parece e o Lipe já virou principalmente esse pedaço aqui então temos a naná aqui em totais condições o Klaus liberou o caminho foi embora e a naná tinha totais condições de dropar mas olha quem está embaixo no caminho aqui tem uma pessoa no caminho então parece o doutor Vasconcelos não importa quem é agora o mais importante é a gente treinar pra gente aproveitar mais uma onda dessa com bom potencial mas beleza a Ada estava lá e conferiu pegou fez um ótimo drop mas na sequência não conseguiu encaixar a borda dropou bem rápido foi bem feliz no drop mas aqui estava com o pé muito junto base muito pequena conversamos sobre isso fizemos treinamento MSS e a Ada está aqui acabou caindo a onda tinha um bom potencial mais uma da naná que ela pulou essa sim era uma onda que não era pra ir mas olha a gente falou disso também na análise acabou jogando ali a prancha em cima ali de onde o Klaus estava dropando bem arriscado ali o que aconteceu né e me lembro que a naná falou que não tinha nem visto então eu filmo as vezes alguma esquerdinha passando olha que ondinha legal quem pegasse um pouquinho mais no rabo olha que ondinha boa no dia era uma onda importante era uma onda considerada boa é nosso amiguinho aí mascote do treino gambazinho Tony veio bem na remada sozinho acho que é muito importante o aluno buscar sempre pegar as ondas sozinho já conversamos sobre ela andar mais nessa prancha explorar mais as partes da da prancha que a parte de trás da prancha é a parte mais manobrável aí o Variane dando mais uma rasgada acompanhando ali os alunos gerando velocidade finalizando com uma batida forte bacana acho muito importante o professor surfar bem na frente dos alunos acho bacana no mesmo mar uma situação semelhante a Tony foi bem esperta nessa condição gostei trocou de borda ganhou a sessão o que eu achei importante aqui ao invés de ficar agarrado na espuma tomando na cabeça vira pega uma vai até a vala surfando vai até o canal surfando como ela fez nessa direitinha aí beleza chegou lá já vai ter uma situação melhor critiquei a Naná por não ter conseguido furar essa onda uma onda de meio metro abandonar a prancha numa onda de meio metro realmente não é muito admissível Rodrigo mais um drop rápido conseguiu fazer um bom movimento de batida levantou pouco a prancha mas gostei do movimento de entrada tem uma postura do grilo bem definida ali subiu para a batida mas realmente faltou aqui a gente teve um obstáculo na frente mas dá para ver a prancha está muito paralela à linha do leap quando na verdade deveria estar se chocando contra esse leap o ponto de impacto seria para não ficar essa bagunça toda aqui o ponto de impacto e a prancha mais nesse sentido ia ser uma manobra mais adequada aqui nesse momento mas a intenção foi legal e a rotação do tronco foi boa o movimento da batida foi bem pensado faltou uma execução um pouco melhor subindo mais a prancha porque acabou embolando com a espuma e não completou muito bem a manobra mas foi um momento ali interessante do Rodrigo partindo para a próxima aqui onda do Claudio acabou dropando bastante desequilibrada era uma esquerdinha com potencial mas que realmente tinha que ter explorado a parte mais alta da onda a Naná começou a se encontrar vinha mal mas olha só que momento importante para a gente observar como a Naná também está sofrendo com a base bem curtinha olha o quanto de prancha tem aqui para frente é muita prancha certo? então mais atenção vamos preencher melhor os espaços da prancha fez uma virada consciente deu mais uma acelerada perdeu um momento de manobra ali sutilmente mais uma vez a árvore atrapalhando a gente pede desculpa mas estava chovendo a gente tinha que ficar abrigado deu uma puxada ali passou bem consciente o cutback deu a velocidade o pé da frente fez falta na frente o pé ficou muito tímido aqui era um local já de manobra acabou não sendo possível preferiu sair era o momento da finalização da onda ali então vamos ajeitar essa base botar uma base mais sólida mais agressiva o Variane foi junto com o Klaus o Dr. Vasconcelos acabou fazendo um bodyboard ali de última hora boa intenção da Ada conseguiu um apoio no lip ali uma batidinha nesse momento desequilibrou muito o tronco para trás esse desequilíbrio dificultou a manobra a cavada não saiu equilibrada o peso ficou muito para o posterior muito para trás isso aí atrapalhou bastante Cláudio olhou essa esquerda acabou não indo mais um drop rápido do Rodrigo nessa aí ele relembrou a fase pior os braços balançaram muito o braço esquerdo ficou bem descontrolado o braço de trás mais uma vez a gente vê aqui ele viu o amigo ali na frente também teve que raciocinar em cima disso só no final que deu uma arrumada melhor na postura a hora que a prancha funcionou melhor e tudo começou a funcionar o braço esquerdo está mais à frente mais disponível e não pesando para trás como a gente brinca assim falando com o amigo ali atrás como se estivesse cumprimentando alguém um drop aí complicado difícil na nada umas puxadinhas de bico essa onda estava bem corrida ia ser difícil mas é legal evitar as amareladas o Kaldi veio bem nessa situação parecia que ia conseguir acho que até o Variane deu uma ajuda ali nesse momento muito interessante ver como uma base pequena e pisando mais perto da borda como ela atrapalha imediatamente foi jogado para a borda interna para a borda dos calcanhares ali e tomou esse tombo até porque não deve estar acostumado também a ter essa ajuda no empurrão isso aí também conta pra caramba Naná pegou uma direitinha ali morta tentou voltar na espuma não foi um bom momento onda do Kaldi conseguiu uma boa projeção apesar da onda ser ruim um pouco lateralizado para o bico a gente vai falar sobre isso vamos trabalhar isso também nas aulas já como eu falei foi o primeiro treino do Kaldi Variane deslocando bem saindo por cima mostrando para os alunos que é uma seleção de ondas não adianta simplesmente ter uma grande remada pegar muitas ondas não é só isso que conta conta a sabedoria também de compreensão do ambiente compreensão do mar entender a hora certa de explorar uma onda a hora certa de simplesmente esperar a próxima saber a hora de dar a chance para uma onda a hora de não dar uma chance para ela lembrar daquela filosofia que eu sempre falo mais uma vez o Variane com curvas bem longas com bastante velocidade fazendo um surf limpo o Rodrigo aí explorou bastante o mar o mar com condições difíceis e é isso aí onde o aluno tem que encontrar a motivação drop um pouco atrasado do Claudio esse braço aqui ficando um pouco para trás fazendo o corpo demorar a girar de volta acabou ficando muito na base onda correndo essas ondas ali do CCB do secreto elas exigem bastante velocidade do surfista vem a Naná aí tentando seguir essa linha legal que ela dropou não deixou a prancha nem chegar na base deu uma rasgadinha passando ignorou toda essa parte né isso aí já foi falado para a Naná não deu nenhum cutback foi na frente demais subiu de novo foi na parte alta da onda retomou a velocidade foi legal porque ganhou velocidade de novo foi na parte alta da onda ganhou velocidade de novo essa questão foi positiva mas a definição das manobras ficou a desejar então vamos dar mais um replay aqui ó virou curto jogou muito para frente não chegou a olhar para trás mais uma vez deu uma manobrinha ali em cima devagar e foi um pouco de desperdício foi uma onda legal porque foi bastante longa mas faltou definição de manobra faltou explorar mais como olhar aí o Klaus ainda sem camisa né pegou uma uma direitinha ali ainda com a base muito adiantada nada de novo teve dificuldade nessa subida a prancha está um pouquinho larga na frente interessante olha que velocidade olha que postura bacana para frente olha olha o professor sabendo explorar a parte que funciona da onda a parte que tem energia né tentamos surfar simples e com eficiência esse aí o Klaus não segurou mais uma dananá velocidade interessante e puxou o bico muito antes da hora eu acho que essa onda tinha um potencial bacana e vale a pena arriscar em fundo de areia todo mundo ali para ajudar em qualquer situação de risco que a Ada contou com o ovo na galinha lá né na saída da galinha porque não tinha nem pegou a onda ainda e já quis ficar em pé eu sempre brinco galera primeiro pega a onda depois fica de pé boa rasgada assim antecipada mas uma onda muito ruim sem potencial o que acaba acontecendo a gente não quer boiar quer trabalhar o surf quer se movimentar mas a onda deixando a desejar a onda bonita do Rodrigo essa levantadinha no bico não precisava mas conseguiu ainda só promou bem o calucão ainda não deu potencial bela andinha da Naná ainda estou sentindo falta desse pé da frente dela mais presente no meio para frente da prancha em situações de ganho de velocidade Rodrigo em mais uma a gente vê que tem muita energia uma remada privilegiada calde mais uma Naná sempre no final do treino melhorando sua performance mas de novo percorreu muito a onda e agrediu pouco fez pouca movimentação de manobra realmente bastante velocidade e pouca eficiência de movimentos bastante equilíbrio tudo certinho na Naná mas não está ainda executando as manobras da maneira que já está no nível de executar Rodrigo pegou mais uma ali mesmo sem estar legal tenho criticado muito o Rodrigo nessa questão de uma escolha de onda muito pouco criteriosa está mais interessado em surfar eu acho que a gente tem que estar interessado em achar essas paredes uma parede dessa aqui por exemplo a pessoa vem dar uma rasgada bonita vai lá para frente da outra e assim por diante uma onda espumada pequena a gente fica prejudicado tá certo então galera primeira coisa para um grande surfista é pegar um boas surfista se ele não tiver é como o pintor se não tiver uma boa tela como é que ele vai fazer uma boa pintura não é isso? então fica dado o recado aí melhor escolha de ondas para vocês melhor escolha de repertório também para a gente não ficar boiando tá legal e essa rasgadinha fica de brinde aí valeu galera vamos equipe